Olá pessoal, voltamos que a conexão tinha caído, então vou esperar o Daniel entrar, vou pedir a todos vocês que estão entrando aí que cliquem nessa setinha, setinha aqui à direita, que é uma setinha que você pode convidar seus amigos, amigas né, que você acha que vão se beneficiar dessa live, a doutor Daniel, ele é especialista nisso, ele é hematologista e patologista clínico, com dois doutorados na área, e vai tirar todas as nossas dúvidas hoje sobre o tema. Pronto, o Daniel entrou agora. Então vamos lá, o que eu estava falando era que na verdade assim, à medida que a gente foi melhorando a qualidade dos estudos, a gente foi vendo que essa correlação ela existe sim, mas ela é mais fraca do que a gente imaginava, né, então isso veio trazendo um pouquinho de uma desmistificação da questão das heparinas, né, e acho que hoje a gente consegue indicar a heparina, na verdade, usar a heparina em momentos muito, muito, muito mais adequados, né, acho que a gente é muito mais assertivo, né. Por mais que a heparina seja uma droga segura, a gente usar qualquer tipo de droga, gente, mesmo que ela seja muito segura, se ela não vai trazer benefício, o risco ela está trazendo, né, então acho que é importante a gente ter esse raciocínio, né, e não raciocinar ao contrário, né, ah, se isso não está me fazendo mal, eu vou usar porque eu não sei se faz bem, mas mal eu sei que não está fazendo, e não é bem assim, né, toda vez que a gente usa alguma droga, a gente está expondo o paciente a algum tipo de risco. Mas, de novo, as heparinas são drogas muito seguras, né, então elas, quando bem indicadas, elas são perfeitas, né, e na verdade elas só vão mudar o desfecho, né, o desfecho seja acabar com o abortamento de repetição, seja conseguir chegar ao termo, seja não ter um parto, uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia, se ela for bem indicada, senão ela não vai mudar o desfecho, né, senão não vai mudar o desfecho. Então, vamos lá para as primeiras perguntas, a primeira pergunta é o seguinte, tive um aborto, devo pesquisar trombofilia, sim ou não, e quais trombofilia, se eu vou investigar, quais eu devo investigar? Tá, então vamos lá, a resposta é não, né, você sabe isso aí muito melhor do que eu, Kézia, mas em torno de 20% dos partos, né, das gestações, né, das primeiras gestações, elas vão terminar em aborto, né, então a gente queria que isso fosse menos frequente, né, mas não, é muito frequente, uma perda tá longe de ser raro, né, e por que que a gente não investiga com uma perda só, né, toda vez que a gente faz um exame de sangue, a gente precisa de pensar que ele vai tentar responder uma pergunta que a gente tá fazendo, e pra gente poder fazer essa pergunta, a gente precisa de ter o que a gente chama de probabilidade clínica pré-teste, quer dizer, eu tenho que ter um quadro clínico sugestivo, aonde eu vou fazer um exame de sangue, e ele vai confirmar aquela ideia minha. Toda vez que eu faço um exame sem ter um quadro clínico sugestivo, né, sem ter uma avaliação clínica pré-teste boa, eu tenho uma chance muito grande desse exame, mesmo que ele venha positivo, que ele não tenha relação com aquilo que aconteceu. Então eu vou dar um exemplo do aborto de primeiro trimestre e alguma trombofilia congênita, tá, o fator 5 de Leiden, que é a trombofilia congênita mais comum, ela tá presente na população nossa de Belo Horizonte, tá, esse estudo é um estudo que a gente fez em Belo Horizonte, em torno de 4 a 5%, então 4 a 5 de cada 100 mulheres vão ter fator 5 de Leiden presente, tá. Se o aborto acontece em 20% das primeiras gestações, uma em cada cinco vai terminar em aborto, uma hora isso vai coincidir, uma hora a gente vai ter uma mulher que tem o aborto e que na hora que ela faz a pesquisa do Leiden, ela vai ter o Leiden presente e não necessariamente isso tem uma relação de causalidade, tá. Então a necessidade da gente esperar aí, né, o abortamento de repetição, eu sei que tem uma briga, né, se são dois ou se são três, mas a necessidade da gente esperar o abortamento de repetição é que esse quadro clínico, né, essa avaliação clínica pré-teste, ela fica mais forte e aí o exame vai te responder com mais certeza se aquilo ali, se isso tem uma relação de causa e efeito. E lembrando que nesse primeiro trimestre só importa a síndrome do anticorpo antifossilipídico, né, as trombofilias congênitas, elas não importam, elas não causam perda de primeiro trimestre, se a gente usar heparina a gente não muda o desfecho, não melhora a chance, né, então perda de primeiro trimestre de repetição é igual cardilipina e GGGM, anticoagulante lúpico e antibeta-2-glicoproteína-1 e GGGM, e só, né, só isso que vai fazer diferença na nossa conduta. Então, doutor Daniel, se eu tive três abortos com oito semanas... Vamos estudar SAF, um exclusivamente. Fator 5 de Leiden, isso não é a causa? Não é a causa. Então, se eu tenho três abortos de oito semanas, a única coisa que eu devo pesquisar são as trombofilias adquiridas, não devo pesquisar as congênitas? Não deve pesquisar as congênitas. Não existe relação de causalidade, né, e mais importante, a gente tem estudo, e aí a gente tem esses estudos de boa qualidade, os randomizados, mostrando o seguinte, se você tem mulheres com perda de primeiro trimestre, com fator 5 de Leiden, por exemplo, uma trombofilia congênita, eu separo elas em grupo, heparina versus nada, a chance do sucesso é igual nos dois grupos. Então, além do questionamento se existe uma relação de causalidade entre Leiden e abortamento de repetição de primeiro trimestre, a gente já viu que tratar ou não tratar não muda o desfecho, não aumenta a chance da gente chegar no termo. Então, eu não sei se causa e o tratamento que eu ofereço não muda o meu desfecho, então não faz sentido nenhum eu fazer nenhum tipo de pesquisa nessa mulher das trombofilias congênitas, né, as adquiridas sim, especialmente a síndrome de fosfolipídica. Daniel, eu vou pedir pra você responder nas perguntas que estão aqui. Ok, então vamos lá. E aí eu vou chamar a enfermeira pra ficar aqui com você, enquanto eu vou ali olhar a paciente, tá? Seu parto vai acontecer? Então, vamos lá, tem uma aqui, ó. Uma amiga teve três abortos espontâneos, com pouco mais de três meses de gestação. Bom, se ela tem mais de 12 semanas de gestação, isso muda um pouco, tá gente? Porque aí a gente passa a ter abortamento tardio. E nos abortamentos tardios, vale a pena a gente fazer a pesquisa das trombofilias, mesmo as trombofilias congênitas. Eu só acho que é importante a gente lembrar que muitas vezes a gente vai ter, vai fazer a curetagem ou vai ter o sangramento depois de 12 semanas. Mas quando a gente vai olhar até onde o fetinho desenvolveu, a gente vai ver que aquele fetinho parou com 7 semanas, com 8 semanas. Então, na verdade, apesar do abortamento ter sido lá na frente, a parada de crescimento ela aconteceu antes. Então, se ela aconteceu antes, não faz sentido estudar as trombofilias congênitas. Então, acho que é importante a gente ter isso. E outra coisa importante, gente, é super importante a gente ter segurança que não existe nenhuma outra causa pra aquele abortamento, tá? Então, imagina, se eu tô tendo abortamento de repetição, mas existe uma cromossomopatia, existe um defeito genético no nenenzinho ali, eu não tenho que estudar trombofilia. Eu sei qual é a causa daquela perda que tá acontecendo ali, e aquela causa é a má formação congênita, né? Então, não existe a necessidade da gente fazer essa pesquisa das trombofilias, tá? Tem uma outra pergunta aqui, como é realizado o diagnóstico de trombofilia? Quais aspectos clínicos são indicativos? Tá, então vamos lá, né? A palavra trombofilia, né? Trombo de trombose, filia, amigo do, né? Isso vem do latim, se eu não tô enganado. E isso significa que são pessoas que, por algum motivo adquirido ou congento, elas têm um desequilíbrio nas proteínas da coagulação, então, ou elas têm mais proteínas a favor da coagulação, ou menos proteína contra, que faz com que elas tenham uma tendência maior a formar coágulo. O quadro clínico mais comum das trombofilias, né, então, quer dizer, que horas que a gente vai pensar em alguma trombofilia, são as tromboses, né? O que que são as tromboses? São coágulos que formam no momento errado, no local errado, né? A gente tem que formar coágulo quando a gente tem alguma lesão de endotélio, né? A paredinha da veia tá lesada, mas quando a gente tem um vaso íntegro, a gente não tem que formar coágulo dentro daquele vaso, né? Então, quando a gente forma um coágulo num vaso saudável e ele obstrui, a gente tem uma trombose. E a gente vai ter manifestação, né? Os sinais e sintomas da trombose, eles vão depender de onde essa trombose acontece, de onde essa veia é obstruída, tá? O local mais comum, disparado, né, 65% a 70% das tromboses, elas vão acontecer nas pernas, né, nos membros inferiores, 30% a 25% nos pulmões e os outros 5% que restaram, sei, venoso cerebral, veia porta, veia esplênica, membro superior, veia central da retina, veias hepáticas, aí a gente pode ter trombose em veias ovarianas, literalmente em veias ilíacas, em qualquer parte do corpo, né, mas isso é a raridade. Então, o aspecto clínico, né, que indica é, se você tem um paciente jovem que faz uma trombose não provocada, né, quer dizer, não foi depois de uma cirurgia, não foi depois de uma gravidez, não foi em uso anticoncepcional, existe uma chance boa dela ter esse desequilíbrio na coagulação entre os pró- e anticoagulantes e ser portadora de trombofilia. As complicações gestacionais, né, elas entram com muito menos força, né, e quando a gente fala de complicações gestacionais, a gente tá pensando em escolamento dramaturgo de placenta, abortamento de repetição de primeiro trimestre, crescimento intraútero restrito e as doenças hipertensivas, né, específicas da gravidez, que são as doenças vasco-placentárias que a gente chama, tá. A Nanda aqui em cima tá perguntando, embolia pulmonar sem causa definida, se na gravidez ela precisa de usar clexane. É, vamos lá. Toda gestante, gente, se a gente compara a gestante com ela mesmo não gestante, ela tem um risco de trombose que é de 3 a 4 vezes maior, tá, e vocês vão falar, nossa, mas 3 a 4 vezes é muito. Não, não é muito. A gente tem que pensar o seguinte, isso é um risco, aumento do risco relativo. Se eu pegar a incidência de trombose numa mulher jovem, isso vai ser de uma mulher pra cada 100 mil mulheres durante um ano, né, vai ser um evento pra cada 100 mil mulheres que são acompanhadas durante um ano. Então, quando a gente aumenta em 3 vezes isso, a gente sai de 1 pra 3, 4 mulheres. Então, a gente continua tendo um risco absoluto muito pequenininho, tá. Mas, de qualquer forma, se a gente tem um evento trombólico e a gente vai ser exposto a um novo período aonde, sabidamente, a gente tem um aumento de risco. Então, eu tive uma trombose, sei lá, por causa de que ela traz e engravidei agora. A gestação aumenta a incidência de trombose. Então, nessa hora onde existe o aumento, eu necessariamente preciso de proteger essa mulher. Então, a grande maioria das mulheres que tiveram um evento trombólico prévio, que vão engravidar, elas merecem usar heparina nessa gestação, durante a gestação inteira. Quando isso não é verdade? Quando essa trombose nessa mulher aconteceu num pós-operatório. Então, ela teve uma causa muito importante pra ela fazer aquela trombose. Então, durante a gestação é pouco provável que ela precise de heparina. Claro que isso depende de uma avaliação, depende do que ficou de sequela, depende se tem tromofria ou não. Eu tô falando de uma forma geral, tá? Mas, de uma forma geral, a maioria das mulheres que tiveram já um evento, e quando vão engravidar, elas vão precisar de doses profiláticas, né? Não são doses terapêuticas, na maioria das vezes, na próxima gestação. Eu tô rodando as perguntas aqui, tá? Tô descendo e respondendo aqui. Tá, Arlador. Vou te ajudar aqui, fazendo a leitura das perguntas, tá? Aqui, ó. Parei numa aqui agora. Cara, eu não sei se eu tô na ordem, não, tá? Eu fui meio doido aqui, ó. Então, tem aqui uma aqui, ó, da Paloma. Em 2020, fui diagnosticado com TEP. Fiz uso da Rivaroxabana, né? Diminuiu, mas não acabou com os trombos. Diante disso, o hematologista pediu um exame que confirmou a SAF. Síndrome de corpo antifassolepítico. Estava em Ujimarevan quando descobri... Parou aqui pra mim. É, não tem mais, mas... Parou pra você aí também? É da Paloma, essa pergunta? Isso. Está em Ujimarevan? Está em Ujimarevan quando? Com... Com gestação... Você leu essa parte? O uso de... É, não. Na gestação, não. Parou pra mim, Tia. Estava em Ujimarevan quando descobri... Que estou grávida, deve ser, né? É, pode ser. Tá, vamos lá. Alguns cuidados que a gente tem que ter aqui. Primeiro, é que não necessariamente os coágulos vão desaparecer. 70% das vezes que a gente tem uma trombose na perna, fica com alguma sequela. A embolia pulmonar é menos frequente a quantidade de vezes que a gente fica com sequela no pulmão, porque o pulmão, o fluxo na artéria pulmonar, ele é muito mais forte, então existe uma tendência maior a gente não ficar com nenhuma sequela, tá? Mas a presença de sequela não é isso que indica que eu vou estudar trombofilia, sim ou não, não é isso que faz, que baliza, não é isso sozinho que baliza a suspensão do anticoagulante. E aí a gente tem um perigo aqui, porque o xarelto, né? A rivaroxabana, que é a droga, ela pode positivar o exame da síndrome do anticoagulante falso lipídico, especialmente o anticoagulante lúpico. Então pode ser que esse exame alterado pra SAF seja simplesmente uma interferência do medicamento e que ela não tenha SAF, tá? Então acho que é importante isso. E se ela descobriu que ela estava grávida durante o uso do Marevan, né, da varfarina, se ela estava usando doses terapêuticas antes de engravidar e engravidou, a gente precisa de trocar isso, sim, pra heparina em doses terapêuticas, né? Pra enoxaparina ou heparina de baixo peso em doses terapêuticas. Não tem problema. Pode falar. Heparina 40 e AS de 100, é o suficiente? A mesma pergunta. Se ela estava usando doses terapêuticas, normalmente não, tá? Se ela vinha anticoagulada, ela precisa de usar a dose plena de heparina. E a dose plena de heparina é 1mg por quilo de 12 em 12 horas, né? Então se ela pesa 60 quilos, seria 60 de 12 em 12. 80, 80 de 12 em 12. A dose de 40 é uma dose profilática, tá? Mas pode ser que ela nem precisasse de estar anticoagulada, né? E se ela não precisasse de estar anticoagulada, talvez ela não tenha SARF. Talvez esse SARF seja em decorrência da Rivarock Sabana e não seja alteração de exame. Então pode ser que o 40 seja suficiente pra ela. A gente teria que ver o caso todo. Entendi. Embaixo, a Gilmara falou que também quer saber sobre a vacina do Covid e trombofilia. Não sei se você já falou sobre, que eu cheguei agora. Não, falei não. Bom, gente, esse assunto é um assunto super polêmico, né? E é um assunto que a gente tá aprendendo. A gente tá aprendendo sobre Covid ainda. A gente tá aprendendo sobre vacina. Mas uma coisa eu posso garantir pra vocês. É muito mais arriscado a gente não vacinar, ter Covid. E em decorrência da Covid a gente ter uma trombose, tá? Os pacientes que internam com Covid, 10% deles vão ter trombose. Os pacientes que internam no CTI, 30% deles vão ter trombose. Se existe alguma correlação de trombose com a vacina, eu juro de pé junto, assim, que é muito menor o risco do que isso que eu tô falando. Então, não vacinar traz pra gente um risco de ter a doença e ter trombose por causa da doença muito maior do que tomar a vacina, tá? A gente não sabe ainda, e eu acho muito pouco provável que exista uma relação direta entre a vacina e a trombose, quando eu penso na fisiologia ou na fisiopatologia, né? Por que Covid dá trombose? Porque Covid é uma doença inflamatória. As pessoas ficam muito inflamadas e a inflamação ativa a coagulação, tá? A vacina dá pra gente uma reaçãozinha vagabunda, o braço fica doendo, você tem um pouquinho de febre. Então, existe um pouquinho de resposta inflamatória, sim, mas é muito pequeno, né? E se a gente comparar a carga viral que a gente tem na vacina, ou a carga de RNA que a gente tem numa vacina, versus a carga de vírus que a gente tem numa doença, isso é incomparável, né? Então, a gente não deve deixar de tomar vacina porque já teve trombose no passado, a gente não deve deixar de tomar vacina porque a gente tem trombofilia, de jeito nenhum, pelo contrário, quando a gente não vacina, a gente tá exposto a um risco de Covid e trombose secundária Covid muito maior do que essa hipótese de que a vacina causa trombose, tá? Eu trabalho com a coagulação o dia inteirinho, praticamente todos os meus pacientes que já tiveram trombose vacinaram, a gente não teve nenhum paciente que recorreu de trombose pós-vacinação. Agora, eu tenho vários pacientes que chegaram no consultório com trombose e que tinham vacinado no último mês, ou que tinham vacinado nos últimos três meses, tá? E aí, eu vou voltar naquela história de causa e efeito, né? Se a gente sabe que a incidência de trombose no mundo é 1 para cada 10 mil pacientes por ano, com certeza absoluta, se a gente tá vacinando milhares de pessoas, vai ter gente que teria trombose, independente de ter tomado a vacina sim ou não, mas a vacina vai ter acontecido ali antes e a gente vai estar culpando a vacina pela trombose que a gente tá tendo e que a gente teria de qualquer forma. Então, a gente falar de causalidade da vacina, da vacina como causa da trombose, é extremamente complicado, muito complicado. Então, não deixe de vacinar, pelo amor de Deus. Todo mundo vacinando, gente, ó. Tem um comentário aqui, não é uma pergunta, né, que ela fala, eu fui uma dessas, perdas de 24 semanas no dia da segunda dose e estou fazendo exames para trombofilia. Perda gestacional? Deve ser, né? Uhum, 24 semanas, ela falou. A Paloma concluiu embaixo, que era isso mesmo que ela tava falando, descobri a gestação e o uso das medicações que a gente tinha citado acima. A Aline falando, eu tive uma perda na sequência da segunda dose, porém ainda estava com oito semanas e sempre fica a dúvida. É, ela, assim, não tem jeito da gente não ter essa dúvida, gente. É um problema, realmente, né? Mas também é estranho, né, assim, a gente tá vivendo uma situação onde, hoje eu tava conversando com uma paciente minha que morre de medo da vacina, sabe? E aí eu falei com ela, gente, não existe nenhuma vacina no mundo que foi utilizada na quantidade de gente que a gente tá vendo, né? Então, nós estamos tendo a chance de ver em bilhões de pessoas, né, o que que a vacina causa, né? E a gente viu o tanto que foi importante a vacina na contenção da pandemia, isso é sem dúvida nenhuma visível, né? A gente chegou a ter 40% das pessoas que faziam Covid, 50% das pessoas que faziam teste vinham com Covid positivo, hoje a gente tem 2%. 2% das pessoas que fazem teste só que estão positivas. Então, assim, a gente tá vendo o tanto que isso mudou. E se a gente tivesse algum efeito colateral muito importante e muito frequente da vacina, isso já tinha explodido, né? Tem bilhões de pessoas vacinadas, tá? Então, essa história de fica a dúvida fica assim, acho que não tem como a gente não afirmar de pé junto, mas isso é pra qualquer vacina. Vacina de gripe causa de Guillain-Barré, que é uma doença gravíssima, né? Vacina de gripe faz plaqueto-penim induzida pela... Tipo plaqueto-penim induzida pela aparência, igual a gente viu alguns pacientes com a AstraZeneca. Então, o que a gente tá vendo são complicações que acontecem com qualquer vacina, mas numa escala um pouco maior, porque tem bilhões de pessoas sendo vacinadas, né? Então, eu realmente, assim, sou completamente favorável ao uso da vacina e a relação de risco-benefício, ela é completamente a favor de vacinar. A gente vai ter problemas, sim, a gente vai ter desfecho rumo, sim, mas é muito, muito mais raro do que as complicações da COVID. Certo. Natácia, eu não vi sua pergunta, não sei se o doutor Daniel respondeu, mas pode mandar de novo se você quiser, tá? Que ela tá falando aqui que caiu pra ela, ela não viu se respondeu a pergunta dela. Tem uma pessoa aqui, apartamento 102, Lennar Pfizer, me enviou a bula falando que não recomenda para gestante, tirou toda a responsabilidade. É, mas isso é natural, gente, né? O estudo, e grávida é um bicho danado, né? Assim, ninguém faz estudo randomizado em grávida, ninguém, nunca é a população de escolha, né? Então, isso é real, né? Os estudos foram feitos em mulheres não grávidas, em pessoas não grávidas, né? Isso sim, é sempre assim. E a mesma coisa com criança. É extremamente difícil a gente fazer um estudo em criança. Então, a farmacêutica, se ela não tem isso estudado, se ela não sabe o que acontece, se ela não fez um estudo de fase 3, né? 1, 2 e 3, ela não vai recomendar, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é real. Tem uma pergunta aqui da Natácia. Como conduzir parto? Em qual sentido? Né? Com trombofilia? Eu não sei qual sentido dela. É, talvez ela esteja perguntando uma coisa que é super... um medo muito comum que eu vejo. Isso no consultório toda hora, né? Ela fala pra mim assim, ó, eu tô tomando um anticoagulante. Como é que eu vou fazer uma cesariana? Como é que eu vou ter um parto normal? Como é que eu vou tomar uma pele dural? Uma raque, né? Então, isso é um medo real. Mas fácil, né? Assim, tem 25 anos que eu faço isso, né? Na verdade, e a gente começa a ver... Tem vários obstetratas acostumados a fazerem isso já, né? A heparina é uma droga que ela tem antídoto. Então, se eu precisar de fazer uma cirurgia, daqui a 15 minutos, 15 minutos depois de eu ter tomado a heparina, eu consigo converter o efeito dela. E fazer a cirurgia. E fazer a pele dural, a cirurgia, ou induzir o parto, ou o que quer que seja. Então, eu consigo fazer com que ela volte pra coagulação normal naquele período que eu preciso. E aí, a minha preocupação inverte, né? Eu vou ter que passar a pensar quando eu vou começar a heparina de novo, especialmente se aquela mulher já teve uma trombose pra proteger ela no pós-parto, que é um período de risco pra trombose. E o que que eu tenho feito, né? É assim, eu deixo com as pacientes com 30, 30 e poucas semanas, uma... Eu falo que é uma receita de bolo, né? Se ela chegar com um relatório num hospital que nunca na vida converteu o efeito da heparina, vai saber que horas que ela tem que usar o antídoto, que dose que ela tem que usar o antídoto, em que momento ela pode fazer a pele dural, que momento ela pode fazer a cirurgia, em que momento a gente vai reiniciar a heparina. Então, apesar do parto ser um estresse pras mulheres, eu entendo, e é mesmo, é uma insegurança, a gente tem hoje muita tranquilidade em fazer, a gente chama de ponte, né? Essa ponte periparto aí, né? Esse preparo pro parto e as complicações são raríssimas, gente. Raríssimas, né? Assim, se a gente faz tudo bonitinho, rarissimamente a gente ou vai sangrar porque tava anticoagulado, ou vai recorrer da trombose porque a gente esperou tempo demais pra reiniciar a anticoagulação. Então, é um medo real, mas a gente, a medicina, sabe muito bem como fazer isso, muito bem como fazer essa transição. Certo. Tem uma pergunta aqui. Ai, tá subindo. Doutor, qual a relação da indicação de rioquinol e prednisolona para gestantes e tentantes que já tiveram perda gestacional e diagnosticadas com trombofilia? Tenho visto uso em vários pacientes. É a Lutri, Ludmila. Tá. Isso existia, tá, Ludmila? Isso existia no passado. No passado era usado corticoide também. Ela falou corticoide, né? Também, né? É cloroquina e corticoide, né? Prejudição, né? E tudo que a gente tem de estudo é que ele não muda o desfecho. O que é não mudar o desfecho? Usar corticoide ou não não aumenta a chance de sucesso na gestação seguinte, né? Isso foi muito usado em síndrome antifossilipídica porque a SAC é uma doença autoimune, né? É um alto anticorpo. Então existia a sensação ou existia alguma lógica em se usar um imunomodulador igual a corticoide e a cloroquina para diminuir esse anticorpo e melhorar o desfecho. Mas isso é uma coisa que não ficou. Eu desconheço trabalhos bem feitos mostrando que essas duas drogas elas trazem benefício para a gestante com perda de repetição. Com SAF ou sem SAF? Com SAF eu tenho certeza que não existe mas sem SAF também não deve existir. Tem alguns termos que eu não conheço eu não sei se a pessoa pode ter escrito errado mas eu vou ler do jeito que tá. Vai lá. Exame de antixa. É isso mesmo? Para ajuste de dose. Ah, tá. É o anti-10 ativado. Anti-10A. Ah, tá assim. Anti-10... Anti-XA. É isso que tá? Tá tudo junto. É isso mesmo. Para a dose de ENO... ENOxaparina, é. O anti-10 ativado, gente, é um exame. Ele é um exame que ele mede a nível... Não é exatamente o nível mas a ação da heparina. A ação do que a heparina de baixo peso faz no corpo da gente. Então, existem critérios definidos na literatura que vão falar pra gente que a dose profilática de ENOxaparina o anti-10A tem que ficar entre tanto e tanto. Dependendo do horário que você cobre o exame. E quando é dose terapêutica tem que ficar dentro tanto e tanto. E as gestantes foram um grupo que foi estudado porque o que acontece com a gestante? A gestante, ela ganha peso. Então, se você tá usando uma droga que é miligrama por quilo a gestante vai ganhando peso você fica naquela. Eu vou aumentando a dose de acordo com o aumento do peso? Isso é um ponto. Outro ponto é que a gestante tem um aumento do ritmo de filtração renal. Então, ela aumenta um pouquinho a excreção da heparina. Então, existe também uma ideia de que à medida que a gestação fosse andando que você precisaria de ajustar a dose pra cima. Então, tem três tipos de condutas quando a gente tá fazendo a dose profilática. O 40mg dia. Uma delas é o se manter 40 a gestação inteira. A outra é o se aumentar um pouco a dose no segundo pro terceiro trimestre. Então, tem gente que passa isso pra 60mg. A gente tem alguns estudos. E a outra é o se dosar o antidesativado e ajustar a dose se esse antidesativado não tiver naquela faixinha que ele deveria estar. O que a gente tem disso é que quando a gente compara o sucesso das três possibilidades das três condutas não existe diferença de sucesso. então, se você mantiver 40 a gestação inteira a sua chance de sucesso é a mesma que se você ajustar a dose ou que se você aumentar a dose. Então, não está errado ajustar pelo antidesativado mas eu não faço isso porque eu não vejo benefício clínico pra paciente. Eu não ajusto a dose a não ser que seja uma gestante muito grandona tá? A gente aí talvez valha a pena usar 60mg dia desde o início e não 40mg. Aí talvez valha a pena você fazer um antidesativado pra ver se tá ficando na faixa mas 90% das gestantes é 40mg a vida inteira e vamos embora. Tá? E tudo bem. Ok. Tenho uma abreviação deve ser MTHFM MTHFM é isso? Isso. É uma abreviação. Remetimento tetraído folato redutase. Isso. Você tá conseguindo ler? Achou? Tá? Não. Não achei não. Tá pra aqui? Lá pra cima ou pra baixo? Pra baixo. Pra baixo. Achei, 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 achei. Tenho mestilento tetraído folato redutase PAI 1, 4G, 5G mas eu tive um AVC e uma oclusão arterial ilíaca na perna direita. Estou gestante plexante 60 de 12 em 12. Essa é... Se essas tromofilias são tão severas como... Como que causou isso? Não são tão severas. Elas não são tão severas. Tá? Provavelmente é Natácia... É... O uso de dose terapêutica o parto teria que ser indução? Não. Não. Pode ser. Pode ser. A gente tem os fatiprotamina. Você converte a hora que você precisar. Mas essa pergunta da Natácia é importante. Porque essas duas tromofilias, né? O mestilento tetraído folato redutase em heterozigose ele está presente em 50% da população e o PAI 1, 4G, 5G também está presente em 50% da população. É muito pouco provável que essas mutações é que tenham causado o AVC e a oclusão arterial de artéria ilíaca direita dela. Não acho que foram ela... Não foi isso que causou. É importante a gente ter na cabeça, gente, que metade das pessoas que têm trombose a gente não sabe por quê. O que que isso está contando pra gente? Está contando que a gente tem um tanto de outras alterações da coagulação que estão relacionadas a aumento de risco de trombose que a gente não conhece. Metilento tetraído folato redutase e o PAI 1 a gente tem uma série de estudos mostrando que eles não têm uma relação de causalidade importante com trombose venosa nem arterial. Essa paciente é uma paciente que ela tem que ser tratada sim, ela tem que ser tratada, ela tem que usar o 60 de 2 em 2 se ela pesa 60 quilos e possivelmente eu usaria até a S pra ela, usaria antiagregante também porque o evento dela foi arterial e não venoso, mas eu não acredito que foram essas trombofilias a causa da doença arterial dela. Ela deve ter sim alguma coisa, alguma outra coisa que causou isso. Essas duas mutações, a gente sabe que elas não estão relacionadas com aumento de risco importante de doença arterial ou doença venosa. Mas independente da causa, o quadro clínico está me falando o que eu tenho que fazer. Eu tenho que usar anticoagulante sim, terapêutico, para ela e associaria antiagregante para ela. Eu usaria essa também, não deixaria só a hepanina não. Nanda, essa que você já leu não, sobre a embolia pulmonar sem causa definida, contraceptível, viagem longa, você usou um termo de dose terapêutica e outro que não me recordo. Pode explicar a diferença dessas doses? Tá, vamos lá. A dose terapêutica é quando a gente está tratando. Então, você teve uma embolia pulmonar, então aí você tem doses terapêuticas tanto da heparina quanto dos anticoagulantes orais diretos e você tem um nível que você tem que atingir do RNI quando você usa a varfarina. Então, a paciente teve uma embolia recente, eu preciso de tratar para fazer com que essa embolia não aumente ou que ela não recorra. A dose profilática ela tem o objetivo de proteger contra um segundo evento. Então, quem vai tomar dose profilática normalmente são as pessoas que já tiveram uma trombose, pararam com o anticoagulante e engravidaram. E aí, nessa gestação, a gente vai usar dose profilática e não dose terapêutica. Já as mulheres que tinham indicação de usar algum anticoagulante em doses terapêuticas e engravidam, necessariamente eu preciso de usar a heparina em doses terapêuticas. Então, a diferença é um pouco por aí. Tinha outra pergunta dela também, não tinha? Não, não vi. Ah, deve ter mais para baixo ou tem agora. Não, mas junto com essa não tinha nada? Era só isso mesmo de dose profilática terapêutica? Então, ela completou embaixo assim, completando, fiz uso de... Charelto, é isso? Por seis meses. É, charelto é. É o anticoagulante oral. E se ela usou seis meses, parou, ela vai usar na gestação dose profilática, não vai usar dose terapêutica. O sentante já tem um filho de parto normal. A mesma pessoa. A Nanda. Como é que é a Nanda? Cortou, não entendi. A mesma pessoa dessas duas perguntas anteriores falou uma observação para o meu caso, sou tentante e já tenho um filho de parto normal. Mas ela teve uma segunda pergunta, tem uma que eu não respondi ou não? Não, essa que você estava respondendo. Eu respondi. Ah, ok. E é profilaxia, né? Isso, profilaxia, né? Ok. Embaixo, Natás. Natásia está elogiando aí. Uau, muito bom. eu tenho um forame oval patente de 2,88 milímetros, é uma cia que não fechou ao nascer, então, tem antídoto e aí esse antídoto cessaria o sangramento? É. O forame oval patente, né, ele pode estar presente até em 25% da população, 15% da população que não tem AVC esquema e 25% da população que tem AVC. Então, o forame patente grande e conchante, direita e esquerda importante, com micropólios presentes, a gente tem que tomar conta dele, sim. Como é que ela completa a pergunta? É se a gente tem antídoto a isso? É se ele cessaria o sangramento. Sim, se você estiver sangrando por causa da heparina, na hora que você converte o efeito dela, o sangramento vai parar. A gente consegue, mas na verdade a gente faz antes, né, a gente usa o antídoto para que entre no momento do parto com a coagulação normal, para que a gente não tenha o sangramento durante o parto. Mas se por acaso não der tempo, sei lá, por causa de que, se for um parto hiperurgente, a gente consegue, sim, parar o sangramento usando o antídoto e usando hemoderivados e hemocomponentes, né, a gente pode transfundir plasma que resolve, a gente pode usar concentral de complexo para trombino que resolve, então a gente tem ferramentas para acabar com o efeito de qualquer anticoagulante, gente, qualquer anticoagulante. Ok. Aqui, por enquanto, não tem mais nenhuma pergunta, tem alguma observação sobre alguma dessas perguntas anteriores que você queira fazer? Deixa eu ver aqui. A Nanda está falando assim, muito obrigada pelas respostas, mas preciso da definição de dose profilática. Isso quer dizer injeção de clixane todo dia? 40 miligramas dia, isso. 40 miligramas por dia, isso aí, de 24 em 24 horas. Isso é a dose profilática. Sobre o antídoto da pergunta anterior, a Natácia está perguntando, mesmo em parto normal, usaria o antídoto? É, porque na verdade o que acontece é o seguinte, o grande problema da heparina não é o parto, é a pele dural, o arraque. Imagina que você está anticoagulada ou com uma dose profilática e vai passar uma agulha que vai dentro da coluna ali, que é um espaço que não tem como expandir. Então, a gente não pode sangrar dentro da coluna, se a gente sangrar dentro da coluna a gente vai comprimir e nervo ali. Então, isso é extremamente raro, mas a recomendação é que se você fizer uma dose profilática de heparina, você tem que esperar 12 horas para poder fazer a pele dural ou arraque e se essa dose é uma dose terapêutica, você tem que esperar 24 horas para fazer a pele dural ou arraque. Então, se você tem um parto normal e vai fazer o bloqueio e tem menos de 12 horas, você precisa de converter o efeito da heparina. Então, aqui da paciente tem que esperar o tempo. É, tem que esperar, mas assim, o parto normal demora, né? O parto normal demora. A maioria das vezes... Tem a doula que pode vir com a analgesia natural aí até esse momento certo, né? De tomar farmacológica, né? Então, a gente tem outros meios de aliviar a dor caso essa mulher queira ir. A Kézia voltou aqui, ó. Queira uma analgesia farmacológica e tem a operar, né? Por causa do uso aí da medicação. O problema é a anestesia. E aí? Sua moça lá. Tô chegando, nasceu, nasceu muito bem. Que coisa boa! Eu quero saber uma coisa. Já perguntaram aqui de pai? Já, já. Já, já perguntaram. O pai, o pai, um vai estar presente em 4G, 5G, gente, em 50% da população, né? É muita gente. É igual o metileno tetraído, né? Metileno tetraído vai estar presente em 50% da população. Tá? Então, elas são, elas não são tromofilias importantes, elas são... Eu fico brincando que o pai é uma mutação em busca de uma doença. Ele não sabe o que ele causa ainda. e é verdade, assim. A gente, a gente não tem nenhum, nenhum guideline de nenhuma sociedade, pelo menos que eu conheço, que indica a gente fazer pesquisa de pai ou de metileno tetraído e falato redutase em trombose ou em complicação gestacional, né? Não existe correlação firmada disso. Daniel, não sei se você já falou isso aqui, mas em resumo é o seguinte, trombofilia hereditária para nós obstetras, tá? Como você vê, ela é... Quando pesquisar, então? Tá, é importante essa pergunta, quer dizer assim. O que que eu acho que a gente tem, né? Qual que é a minha... É claro que isso é um pouco de sensação minha, né? E a gente... A gente... Se eu me perguntar se eu tenho um estudo bem feito para falar isso que eu estou te falando, eu vou falar que não existe, mas o que que acontece, né? Toda pessoa que tem uma trombofilia hereditária, ela tem uma dificuldade maior de manejar qualquer desequilíbrio da coagulação que ela tem, tá? Muito provavelmente, né? Nessas doenças vasculoplacentárias, aí a gente fala em crescimento em termo do restrito, em pré-eclâmpsia, eclâmpsia, descolamento prematuro, a gente tem um defeito que deve começar lá no inicinho, né? Quando você está tendo invasão trofoblástica e quando você tem lá um ambiente de fluxo, de pressão muito alto, para depois você ter um ambiente de pressão muito baixa para você conseguir fazer essas trocas, enfim. Existe uma resposta inflamatória, existe inflamação, existe ativação da população. Então, provavelmente, quem tem alguma trombofilia congenta, ele maneja pior essa coisa fisiológica que acontece. Então, quando você tem uma mulher que teria um crescimento em termo do restrito, porque ela teria, porque essa placentação aconteceu de uma forma errada, ou porque, sei lá, o que que aconteceu, né? A gente não sabe as causas disso ainda, todas, né? Com certeza. Se ela tem a trombofilia, aquilo vai acontecer de uma forma mais grave e mais precoce. Então, a hora que eu vejo que a trombofilia congente, ela cai bem, e que a heparina cai bem, é se você tem um menino que tem um ciúr de menor que 3%, você tem uma gestação que termina com 27 semanas por uma adaptação materno-fetal, o Doppler alterado desde o início, sabe? 22 semanas o Doppler não melhora, 28 semanas o Doppler não melhora, e aí você tem lá claramente um sinal de uma adaptação materno-fetal. Essa hora a heparina faz diferença, na próxima gestação, né? E é interessante, porque a gente tem estudo mostrando que se você pega um paciente desse que teve um quadro de uma adaptação extremo, né? Um ciúr menor que 3, e que não tem trombofilia nenhuma conhecida, se você usar a heparina na próxima gestação, ele vai ir melhor. Tá? E isso é muito explicado por quê? A gente não conhece todas as trombofilias. Eu tenho, vou inverter o exemplo, eu tenho pacientes no consultório onde a mãe trombosou, a tia trombosou, a filha trombosou, o irmão da menina mais nova trombosou, todo mundo teve trombose, sei lá, 5, 6 casos de trombose na família. Você estuda tudo com gente e não acha nada. Claro que existe. A gente só não conhece, né? Então, eu tenho usado heparina para pacientes quando a gente tem um quadro clássico de uma adaptação materno-fetal, independente de ter trobofilia. Tá? Então, você pega um seguro extremo, vai usar heparina na próxima gestação. Provavelmente, isso vai fazer diferença para o desfecho dela. Tá? Obviamente, isso tem que ser uma conversa transparente, aberta, falando da limitação que a gente tem na medicina, falando da limitação que a gente tem no conhecimento, mas eu uso nessas gestantes com o coração tranquilo. O grande problema disso daí, Daniel, é a extrapolação que a gente vê também de colegas de chegar e falar assim, pois é, mas você já teve três abortos. Não tem estudos, né? Não, não. Não tem, todos os exames estão normais, então três abortos eu vou te dar heparina. Não vai responder. Não, dois abortos. Dois ovos embrionados, duas gestações embrionadas. Porque tem, a gente sabe que está acontecendo isso, né? O abortamento de primeiro trimestre, quer dizer, é só SAF, gente. Tem que ser, só SAF que vai fazer diferença. Só. É SAF. Se você tiver SAF, você vai usar heparina, vai ter resposta. O resto, não. Eu falo é, o crescimento de interno restrito para mim é uma situação que faz diferença e quando você tem uma HELP precoce, uma doença pertencível precoce, sabe? 27 semanas, 28 semanas, sabe? Essas mulheres, elas têm alguma dificuldade de manejar a hemostasia e muito provavelmente elas vão se beneficiar de uma, de uma, de uma reparina na próxima gestação. Mas aí você pensa assim, a gente, por exemplo, a gente deveria então pesquisar a trombofilia congênita ou a gente já entraria com a heparina? Por que que eu pesquiso, tá? Primeiro, porque eu acho que isso é uma ignorância da medicina, a gente tem pouca informação sobre isso, mas se você falar para mim, olha, vamos pensar que chegou para você uma gestante que teve um CIUR gravíssimo numa gestação anterior e que não dá tempo de você fazer nada. Eu dou heparina para ela, sem fazer nenhum exame para ela, sem nem fazer nenhum exame dela. Por que que eu faço o exame? Porque se a gente acha uma trombofilia congênita, isso vai reforçar a sua hipótese de usar heparina, isso vai te ajudar a ter mais base para conseguir indicar aquela heparina de uma forma segura, porque querendo ou não você está dando uma droga que é um anticoagulante, que apesar de muito seguro, traz algum risco. Mas eu acho que isso tem que ser feito primeiro, precisa de experiência para fazer isso, isso é um ponto. Precisa de ter muita segurança que não existe nenhuma outra causa para aquilo que você está vendo, esse é outro ponto. E tem que ser eventos extremos, tem que ser eventos realmente graves. Não dá para usar a heparina numa gestante que aumentou a pressão com 36 semanas e fez uma proteinurazinha, não é isso. São realmente os quadros extremos e que a gente vê com pouca frequência, mas a gente vê. Nessas mulheres, isso é opinião minha, a gente tem muito pouca coisa na literatura, mas nessas mulheres eu uso, eu tendo a usar a heparina. Falando exatamente o que eu estou falando para vocês aqui, falando das limitações, falando da dificuldade, falando o que é tomar a heparina, falando quais são as complicações da heparina, é uma decisão compartilhada, completamente compartilhada com a paciente. Mas em casos graves, casos realmente de uma adaptação materno-fetal importante, não é não é o senhor de 15%, 10%, é menininho que foi realmente muito sofrido. Você chegou a falar aí dos riscos da heparina? Não, acho que é uma boa, a heparina, a complicação mais temida que a gente tem para a heparina em qualquer situação é a plaqueta penina induzida pela heparina, a RIT, que a gente chama, e que causa o trombose, é louco isso, você dá a heparina e a pessoa trombosa. Isso é muito raro, isso é comum em pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, comum também não, mas isso é mais frequente em pacientes em cirurgia cardíaca e em gestante a gente praticamente não vê isso. Então, a complicação mais temida é raríssima. O que é frequente? A gente vai ter uma tomada na barriga, ok, dá para levar numa boa, algumas gestantes vão ter resposta inflamatória no local ali próximo à aplicação, como se fosse uma alergia. Eu já cheguei a ter que trocar de tipo de heparina de baixo peso em algumas grávidas, de tão vermelho, endurado e doído que isso ficava. E a outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, mas que era frequente com a heparina não fracionada, mas que com a heparina de baixo peso diminuiu muito, que é a osteopenia causada pela heparina, né? A gente vai ter uma retirada do cálcio do osso pela heparina, então, habitualmente, eu reponho o cálcio a sua gestação inteira. Eu entro com algum polivitamínico desse de gestante que tenha cálcio ou mesmo o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio não é um treino muito bom de tomar, né? Mas a maioria das gestantes ficam bem adaptadas porque a gente tinha descrito na literatura fratura patológica, desabamento de vértebra, né? Mas com a heparina não fracionada, né? Com a nossa heparina velha lá, né? A heparina de baixo peso isso é muito menos frequente. Então, mas é isso. Fora isso, a gente não vai ver mais nada, né? Outra coisa que eu já já ouvi dizer, né? Já chegou até mim de gestantes usando heparina, eu sou boa de suspender, viu? Eu sou uma boa suspensora. Ótimo. Quanto mais velha eu vou ficando, mais eu vou ficando tranquila. olha. Gente, eu tô perdendo cada vez menos, viu? Antigamente eu perdia mais, agora eu falo uma leveza tão grande assim, que elas não vão saindo mais, não. Mas recentemente teve uma que eu fiquei impressionada, assim, ela me falou que tinha um exame que fazia, que dosava heparina, ela tinha tido uma pré-eclampsia na primeira gravidez e agora ela engravidar de novo e veio encostar comigo e ela já queria fazer a pesquisa, já veio com a lista de perguntas, ela queria fazer a pesquisa de trombofilia, a pré-eclampsia foi tardia, tá? O neném nasceu e tudo. Fui pra casa com ela, nem ficou no sujeito, Não, não, não. Mas aí só queria fazer a pesquisa e já me veio falando o seguinte que a amiga dela que usou heparina na gravidez tinha feito um exame pra dosar heparina, porque aí se você tá usando 40 de flexane e aí tá baixo, você até aumenta. É o anti-desativado, né, Késar? Tem gente que faz isso, sim, mas é... Isso não faz muito sentido. Teve uma pergunta dessa aí. O que a gente faz, a gente tem essas três condutas de ajustar pelo anti-desativado, de ajustar pelo peso ou de manter 40 a gestação inteira. E o que a gente sabe é que essas três condutas não melhoram ou pioram o desfecho. Então, na verdade, eu não doso anti-desativado de ninguém, a não ser que seja uma gestante muito grande, tá? Se é uma gestante muito grande, algumas vezes eu fico inseguro idoso ou anti-des pra ver se ele tá lá na faixinha que tem que ficar, tá? Mas isso é a raridade, né? No dia a dia não tem a menor necessidade e não vai mudar a chance de sucesso das pessoas. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a Carla falou que você não respondeu ainda. Então, perguntando aqui, não tem a ver com trombofilia, tá? Mas pode até ter a ver a resposta. Estão falando aqui sobre perda gestacional após a vacina de covid. Ah, falou um pouquinho. Só não foi sobre isso. Mas por causa de trombose no leito placentário. É. Quer dizer, eu, assim, é claro que a gente não tem dado ainda sobre isso, mas eu realmente não acredito nisso, tá? Por que que a gente tem trombose? Por que a gente inflama? Por que que covid grave dá trombose? Porque a gente tem uma resposta inflamatória muito grande. Por que que gestação da trombose? Porque aumenta fator oito, diminui proteína C, diminui proteína S, a gente tem um desequilíbrio da coagulação. Não faz muito sentido uma vacina de RNA de vírus, vírus inativo, fragmento de vírus, adenovírus com RNA lá dentro, qualquer que seja, que ela seja capaz de causar uma inflamação, uma resposta inflamatória grande o suficiente para fazer com que a gente trombose, né? A gente sabe que qualquer doença infecciosa, gripe aumenta a incidência de trombose, pneumonia, infecção urinária, mas esse aumento é tão pequeno que não justifica a gente fazer nenhum tipo de profilaxia e que não justifica a gente mudar a vida em nada, né? Então, eu não consigo, pensando na fisiopatologia, acreditar que vacina aumenta a incidência de trombose. Não faz sentido. O que eu acho que acontece é que a gente está vacinando milhares de pessoas e que a gente tem trombose frequente. Uma para cada, uma pessoa, né? A gente vai ter um evento de trombose em cada 10 mil pessoas acompanhadas durante um ano. É muita gente. Então, a gente vai ter vacina e trombose e não necessariamente a gente tem relação de causa e efeito. Então, eu realmente não acredito, mas a gente precisa de mais dados com ciência bem feita para a gente realmente bater isso, né? Bater isso firme, né? A gente não tem nem... Pelo menos eu desconheço estudos bem feitos mostrando essa ausência de correlação. Mas a gente vai ter. A gente vai ter. A gente vai ter isso já já. Vai ter isso publicado. O que a gente... Pode falar. Em relação à analgesia de parto, tem uma pergunta que as pessoas fazem muito. Não sei se alguém já perguntou aqui, Daniel. É o tempo após a aplicação do Clexane, né? Assim, a gente... 99% das mulheres vão estar usando 40, né? de enoxa. E a gente sabe do tempo padrão por causa do risco de hematoma no local de punção. Queria que você explicasse um pouquinho para as mulheres. É um grande medo que as mulheres têm. E como é que a gente pode tatear isso? Como é que é feito se a gente quiser analgesia no parto? É, isso... Eu falei um pouquinho já, mas acho que isso é legal, sim. Isso é super importante. São 12 horas para a dose profilática e 24 horas para a dose terapêutica. E o problema é isso mesmo. É a pele dural ou a RAC. Isso aqui é a zebra, né? É passar a agulha lá. Duas coisas importantes. Explica para as mulheres. Você explicou o que é profilática terapêutica? Já. O que é interessante? Se a gente for pegar o estudo que falou que a gente precisava de esperar 12 horas para não causar hematoma dentro da coluna lá, né? Peridural ou na RAC. A maioria dos pacientes eram pacientes idosos usando um antiagregante e que tiveram uma função difícil. Então, o estudo que definiu que tinha que esperar 12 horas, a população do estudo era uma população que tinha muito mais chance de sangrar do que uma grada saudável que se vai fazer uma função eletiva sentadinha para o anestesista ali. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, independente disso, a gente tem que respeitar as 12 horas. É o que tem na literatura. Então, não dá para a gente ser mais atrevido que isso. Então, são 12 para a profilática e 24 para a terapêutica. E se tiver menos tempo, gente, sulfato de protamina. Vamos converter o efeito de heparina. A gente converte isso aí com 15 minutinhos e manda a brasa. É raríssimo precisar disso, tá, Kézia? É raríssimo. Assim, eu tenho nem sei quantas grávidas já que eu acompanhei e eu conto nos dedos as que precisaram de tomar sulfato de protamina. Mas a gente faria a protamina depois que ela sangrou? Não. Faz antes de fazer heparina. Antes de fazer a pulsão. É porque, na verdade, é o seguinte. Eu vou te falar o que a gente tem feito na prática, assim, quando acontece com a gente. Como a maioria das mulheres entra em trabalho de parto de noite, de madrugada, né, que é o horário que você libera mais a ocitocina, a gente pede para no final da gravidez elas usarem a farina de manhã. Perfeito. Porque aí, por exemplo, se ela tomou de manhã, quando der de madrugada na trabalho de parto, já deu às 12 horas. E aí, se ela tomou de manhã, só que de vez em quando acontece, a gente teve recentemente uma, que foi o caso que a gente ficou até chateado porque ela tem uma médica, e aí ela tomou de manhã, a injeção, não estava sentindo nada tomar a farina de manhã. E ela realmente, ela tinha, ela usava a farina porque ela teve uma trombose venosa profunda na perna. Eu não sei se ela até tinha trombofilia, nem sei se ela tinha, mas ela usou na gravidez porque ela teve uma TVP andando de avião, numa viagem aérea, e ela teve uma trombose. Então, ela usou na gravidez, tinha indicação mesmo de usar, né? E aí, ela entrou no trabalho de parto de dia, começou a te contrair de manhã, e aí quando foi no meio da tarde, e vai cortar, gente, a gente vai ter que desligar, senão o Instagram vai desligar a gente. Vai cortar. Ainda tem um minuto e meio. Um minuto. Mas não, 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 causa nobre. É, agradeço a Carla aqui, a Carla. Imagina, é só elogios aqui da live, pessoal, ótimo, vocês são demais, essa live caiu do céu, só soube que eu deveria usar anticoagulante ontem, fiquei surpresa, e outros ginecologistas não terem me alertado antes, a Natácia também está elogiando, nossa, muito bom essa live, sério. Obrigada aqui por vocês terem participado conosco, feitas perguntas aí, ainda que eu não, não, não sei muitos termos usados, mas acho que deu para entender direitinho, foi muito claro, doutor Daniel, é muito claro nas palavras, na explicação, foi muito bom mesmo. Que bom, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui embaixo, tá, que a gente pode mandar para o Daniel, ele responde aqui para a gente, esperando a gente poder fazer mais uma outra live dessa, viu Daniel? Só falar, tô falando e a gente já aparece aí. Só para vocês, beijo, tchau, 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 tchau.